Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Luiz Fernando e rapaziada, hoje iremos analisar mais um prospecto do draft e não é um prospecto qualquer, é o cara que é cotado para sair no top 3 desse próximo draft eu estou falando de James Wiseman, então se você quer saber tudo sobre prospecto e saber se ele realmente merece sair no top 3 do próximo draft fica comigo aqui nesse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações que é muito importante para não perder nenhum vídeo novo e vamos começar rapaziada James Wiseman é aquele clássico pivôzão alto com envergadura absurda que tem como suas principais ferramentas o trabalho dentro do garrafão e os rebotes dentre os jogadores que estão nesse draft, que são cotados para sair no top 10, top 5 o Wiseman para mim é o jogador mais cru de todos ele tem um excelente trabalho dentro do garrafão, muito por conta da sua altura que é realmente assustadora para alguém da sua idade só que fora isso, ele é extremamente cru nos outros aspectos técnicos do jogo ele tem um trabalho de pernas muito fraco, muito fraco mesmo no pivô ainda mais para a NBA atual, que cobra muito um trabalho fora do garrafão um trabalho de média distância o Wiseman vai sofrer muito quando chegar na NBA por conta disso porque ele não tem trabalho fora do garrafão ele não tem um arremesso bom de 3 pontos ele basicamente não tem um arremesso de 3 pontos arremesso de média distância também extremamente raro, você vê ele arremessando de média distância ele tem um bom aproveitamento de lance livre que é algo bom para um pivô é bom um pivô ter uma boa quantidade de arremesso livre por conta que ele sempre vai sofrer muitas faltas porque como ele joga muito físico claramente os jogadores vão tentar parar ele de qualquer forma e muitas vezes vai ser com falta então ele ter um bom aproveitamento de lance livre é muito legal para ele porém ele vai ter que melhorar dentre todos os prospectos eu vejo ele tendo como a missão mais difícil porque ele vai ter que melhorar muitos aspectos do seu jogo mas muitos mesmo além de todos esses que eu falei ele ainda vai ter que ter uma consciência maior defensiva porque ele não defende tão bem assim claro que ele dá seus tocos e tudo mais mas nada tão impressionante assim eu vejo o James Wiseman muito parecido com o Mo Bamba quando ele foi draftado para quem não se lembra o Mohamed Bamba draftado pelo Orlando Magic ele também foi draftado muito pelo seu aspecto físico que era um absurdo, um envergador fora do comum e sim, ele era um jogador extremamente cru e que até hoje dentro da liga não conseguiu se provar não conseguiu mostrar que veio e sinceramente eu vejo o Wiseman passando pela mesma situação que o Mohamed Bamba os scouts da NBA estão apostando no seu aspecto físico esperando que ele seja, por exemplo, o novo Antetokounmpo que entrou muito cru na liga e que hoje é um dos maiores jogadores da NBA só que é difícil, cara é dar um tiro no escuro para mim o Wiseman de todos os jogadores que estão sendo falados no draft é o jogador que tem a maior possibilidade de se tornar um bust de se tornar uma decepção dentro da liga muito por conta do hype que colocaram em cima dele de muitos cobrarem dele algo que talvez ele não seja talvez ele seja só um bom pivô não esse jogador top 3 que todo mundo está falando eu não considero o Wiseman um top 3 para o draft acho que seria um erro os times que estiverem nas 3 primeiras posições pegarem o James Wiseman só que não vão achando que eu estou crucificando o moleque gorando, achando que não vai virar nada eu torço muito para que ele evolua o quanto seja necessário e se torne um grande pivô dentro da NBA que é algo que a gente precisa precisamos ter grandes pivôs se a gente for pegar a gente tem quem? o Carl Anthony Taus o Joel Embiid se a gente descer um pouco o nível a gente vai para o André Drummond temos o Nicole Jokic realmente que é um absurdo um pivô só que já é outra pegada ele já é um pivô diferente dos outros aquele pivô maçudo, forte no garrafão como é por exemplo o Taus e o Embiid então seria muito legal a gente ter um pivô desse dentro da NBA só que para o que a NBA precisa hoje talvez esse jogo só físico que o Weisman tenha não vai ser necessário porque se a gente pegar os outros exemplos que eu dei como o Taus e o Embiid eles tem um trabalho fora do garrafão muito bom, muito forte tem uma capacidade muito grande fora do garrafão tem um bom arremesso de três bom trabalho de pernas tem um bom drible e isso o Weisman ainda não tem bom, o time que pegar o James Weisman sem a menor sobra de dúvidas vai ter muito trabalho vai ter que evoluir esse moleque e como a NBA tem uma cultura muito imediatista ele vai ter que evoluir rápido para não se tornar o verdadeiro bust como eu estou falando ele vai ter que evoluir muito rápido na sua primeira temporada ele vai ter que mostrar algum teto de evolução porque se não mostrar todo mundo vai começar a questionar ele e isso é uma pressão para um moleque que está começando dentro da NBA muito forte mas eu torço realmente muito mas muito mesmo para eu estar errado e que James Weisman se torne um grande prospecto só que hoje eu não considero que ele seja isso muito obrigado a todos que assistiram o vídeo e não se esqueça achou bacana a análise? pô, deixa o like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aqui nos comentários o que você acha do James Weisman acha que ele realmente merece ser um top 3 ou você acha que ele vai ser meio que um bust dentro da NBA? não deixa de deixar seus comentários aqui não rapaziada sério até porque o próximo vídeo do canal vai ser o Switch TV Responde eu vou responder o comentário de vocês então é muito importante que você comente aqui no vídeo qualquer dúvida que tiver sobre a NBA pergunta que tiver pergunta a minha cor favorita o livro que eu mais gosto de ler pergunta sobre mim eu gosto de falar sobre mim pergunta pergunta que você vai gostar brincadeira da parte rapaziada valeu mesmo por ter assistido e é isso tenha uma excelente semana e ó tchau tchau